Doutor Vandervan, boa noite para o senhor, só me escuta? Boa noite, me escuta. Doutor, quando a gente fala em infecção generalizada, nos causa muito susto, muito medo, pânico na verdade. Mas eu queria que o senhor, enquanto especialista, pode colocar alguma imagem também aqui do Maurílio, Dudu, obrigado meu irmão. O senhor enquanto especialista, que está acompanhando todo momento no hospital, esse garotão de 28 anos, o que significa isso para a gente, doutor? Então, na verdade, o Maurílio, no dia que ele deu entrada no hospital, já no Jardim América, ele no dia seguinte já teve uma broncoaspiração. Esse procedimento provavelmente foi no ato da reanimação. Ele aspirou, isso aí gerou um quadro de uma pneumonia. E isso foi agravando e ele evoluiu agora com piora do quadro pulmonar, onde hoje ele voltou a usar drogas, que a gente chama drogas vasoativas, que são drogas para a melhora da pressão arterial. E com isso teve piora na parte do hemograma, que a gente chama na parte infecciosa, aonde que a gente chama de choque. Esse choque provavelmente é um choque séptico, choque ligado ao quadro da infecção pulmonar. E com isso foi avaliado para ir pela equipe da infectologia do hospital, onde foi ajustado os antibióticos associados, associado ao antibiótico e trocado outro. Doutor, quando a gente fala dessa infecção generalizada, quando eu digo assim, eu digo quando... Eu sou leiga, as pessoas que assistem, que não são da área médica, também não são sabidas, entendidas do assunto. Existe uma questão de infecção generalizada sobre falência de órgãos. Isso não aconteceu com o Maurílio. Então, na verdade, a gente chama de choque séptico. É uma infecção que está presente, que tem um órgão e que evoluiu para uma infecção na corrente sanguínea. Ok? Sim. E aí, com isso, ele apresenta quadros de febre, piora do leuco, a gente chama de leucograma, e, com isso, tem a necessidade de antibióticos de amplos aspectos, de antibióticos, digamos assim, antibióticos fortes, antibióticos que combate as bactérias, entendeu? Sim. E, com isso, ele hoje apresentou essa piora e agora à tarde, no final da tarde, agora já tinha, não apresentou febre agora à tarde, esses antibióticos foram trocados na parte da manhã, com certeza, ainda não conseguimos a evolução, isso, a gente vai ver uma melhora em 36 horas. Entendi. Então, e agora, a parte ventilatória, que é o paciente está entubado em ventilação mecânica, essa parte que, com relação à parte pulmonar, teve essa piora. Aí, no início da semana, no final de semana, a gente tomografou, fez uma tomografia, onde tinha piorado o quadro da pneumonia. No final de semana, a gente entrou com antibiótico e, hoje, foi associado outro antibiótico. E a piora dele foi em função de ter voltado drogas para aumentar a pressão. E a gente sabe que a consequência também sobrecarrega rins, mas, claro, que ele está sendo muito bem atendido, hemodiálise e tudo mais, né, está fazendo nesse momento. Existia a previsão de fazer uma traqueostomia nele. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a necessidade disso. Então, na verdade, a traqueostomia estava programada para ontem. Como ele apresentou essa instabilidade, a gente suspendeu o procedimento. E não tem condições clínicas para submeter esse procedimento. Então, ele foi suspenso, esse procedimento, por enquanto. Até a gente conseguir estabilizá-lo para fazer. Esse procedimento de traqueostomia, ele suspende, ele, aquele tubo, aquela ventilação, aquele tubo na boca. A gente retira o tubo e faz um corte no pescoço, né. Você vê por aqui, ele ventila por aquele corte. Esse procedimento é um procedimento mais seguro dentro da terapia intensiva. É um procedimento que a gente, digamos assim, você tem uma via aérea para o paciente ventilar mais segura do que o tubo. Se tratando que ele já tem quase 15 dias de ventilação mecânica. Entendeu? Doutor Vandervan, existe alguma palavra ou alguma coisa que o senhor possa dizer dentro da medicina, da sua especialidade, que possa fortalecer os fãs do cantor? Porque a gente abre o programa com uma notícia dessa, né, que quando fala infecção generalizada, a gente acredita que pode haver até a morte de uma pessoa. Mas a gente sabe que os antibióticos hoje em dia são tão fortes que combatem toda e qualquer tipo de infecção. E, portanto, sim, o Maurílio pode sair dessa, pode se recuperar, pode voltar a ficar com a família, que é o que todo mundo está esperando. Existe alguma esperança em relação a isso, doutor, vindo de um especialista como o senhor? Lógico, lógico que existe. A gente, apesar da gravidade, a gente tem que pensar positivo. E hoje, hoje à tarde, eu falei muito com a esposa e com a mãe e com alguns empresários do artista. E a gente colocou tudo isso para eles, o que aconteceu e o que pode vir a acontecer. Ele, agora, o que a gente espera é uma melhora. E a gente tem que pensar positivo em muitas orações e que tudo isso, todas essas medicações que a gente iniciou para ele, seja todo um efeito favorável. É o que a gente precisa, é o que a gente tem fé que tudo isso vai acontecer. Quando a gente fala em evolução, tanto positiva quanto negativamente, doutor, o senhor poderia fazer esse parâmetro para a gente? Então, o parâmetro positivo significa que amanhã ou essa noite a gente já consegue diminuir as drogas e o parâmetro negativo seria uma piora, mas a gente tem que pensar sempre no positivo. Doutor Mandevan, eu acho que eu já falei o suficiente, o senhor foi um cara muito gentil com o Cidade Alerta Goiás, mas que Deus abençoe profundamente o senhor e eu sei que o senhor deixou esse tempinho para falar com os fãs do Maurílio, mas já vai voltar para atendê-lo aí, para socorrê-lo como sempre o fez. Deus abençoe o senhor, a família do senhor e se eu não conversar novamente com o senhor, feliz ano novo, viu doutor? Obrigado, com certeza, eu acho assim, os fãs, vamos fazer uma corrente aí de oração para o Maurílio. O Maurílio, além de ser meu paciente, é meu amigo e nós vamos estar aí com essa corrente positiva para ele. Com certeza, meu irmãozinho, Deus abençoe. Obrigada, obrigada doutor Mandevan. Doutor Mandevan é um médico da Workshow, então cuida, ele sabe de todos os cantores, os artistas ali da empresa e não só isso, como ele deixou claro agora que ele é amigo pessoal do Maurílio. Gente, eu acho que não tem como não ser amigo de uma pessoa tão gente boa, engraçada. O Maurílio, quando ele dá a entrevista, ele parece ser um pouquinho mais acanhado, mas diz que é um brincalhão, né? É um molecão perto da família e dos amigos. Eu tenho certeza, tenho certeza não, quem sou eu para falar alguma coisa com convicção nesse momento, ainda mais que eu não sou nem especialista. Mas eu tenho fé, e a fé é o que fala, a gente não deixa ela morrer jamais dentro da gente. A esperança, essa continua. E tem a imagem da mulher dele, Taironi? Ela postou, achei bonitinho, foi uns diazinhos atrás agora, bem recente, que ela tirou a barba dele. Pode encher a tela, Doutor. Ela tirou a barba, disse que ficou com cara de meninão, né? Ah lá, segunda-feira, hoje se inicia uma nova semana, semana essa que teremos notícias maravilhosas sobre você. Eu creio, confio no pai que temos, confio que ele já concedeu o seu milagre e eu tomo posse. Seguimos aqui confiantes positivos, nos mantendo firmes dias após dias, assim como você continua firme daí, dessa UTI. E ele foi e tirou a barba, né? Claro, gente, que é uma imagem que essa não será cedida para o público. Mas ah lá, gente, gracinha. Ô, Taironi, esse é aquele amor à primeira vista, né? Esse é aquele amor que começa de novinho, ó, se casa, se mantém. Eu tenho certeza que esse menino é um menino de fé. Até pelas palavras da mãe dele, a gente vê que veio de berço. Essa fé que foi intitulada dentro da família. Essa daqui ela colocou, é, meu amor, o dia chegou, rasparam sua barba. Desculpa, mas a gente já sabia, autorizamos, estávamos ansiosos para ver isso. Parece ter 16 anos outra vez. E nada melhor do que uma foto dessa época para quem não lhe conhecia, desse rostinho de neném, conhecer. Graças a Deus, mais um dia vencido. Enquanto você descansa sua mente, seu corpo continua melhorando. É o que eu falo uma coisa, até estava pensando nessa passagem de 2021 para 2022. Tem pessoas que falam assim, até graças a Deus o dia acabou. Ou então fala, graças a Deus eu tenho a chance de mais um dia. Pensemos assim, assim como o doutor Vandervan falou aqui ao vivo para a gente.